Meu amigo, pastor Rogério, eu quero parabenizá-lo. Essa iniciativa é uma iniciativa muito importante para se fazer em cima de um assunto que é muito importante mesmo. Então, essa iniciativa de fazer esse projeto, sempre é muito bom para defender os interesses, defender não só da mulher até, mas, lógico, esse projeto específico é da mulher e é muito importante. Parabéns pela iniciativa, até pela simplicidade do vereador Valmir de ele ter falado aqui, e ele falou algumas coisas que até acontecem. Eu conheço homens, ou melhor, conheço mulheres que batem no seu marido, mas é um caso entre muitos. É muito pouco, vamos dizer assim, em relação para poder se fazer alguma coisa. Mas a vereadora Rose falou em 40%, mais ou menos. Mas e aqueles casos que tem muitas mulheres que não fazem a denúncia por medo, porque foi ameaçada pelo marido, foi ameaçada por alguém para não fazer a denúncia. Então, tem muitas mulheres que não fazem a denúncia. E acaba não tendo uma estatística mais certa para poder se fazer alguma coisa. Mas tudo que é feito em prol da mulher, da criança, que também entra na violência, o vereador também falou, o de Garçazac, mas a violência, o que tem que ter, a nível de estadual, federal, são leis mais rigorosas, rígidas, para penalizar mesmo aquele que abusa de uma criança, que abusa de uma mulher. O Harildo até falou sobre quem é mais forte, é claro, a mulher é forte. Claro que o homem fisicamente é mais forte que a mulher. E é muito fácil ele bater na mulher. Como ele é fácil bater, espancar uma criança, como eu já vi diversos casos, que todos nós aqui devemos ter visto já. Então, que se faça a legislação rigorosa para penalizar realmente esses monstros, porque uma pessoa dessa é um monstro que vai maltratar uma criança para beber, como nós já vimos aí em reportagens, na televisão. Enfim, e também a mulher. O que tem que parar é com a violência. E nós, que estamos, graças a Deus, aqui, legislando, é uma satisfação grande fazer leis que favoreçam esses segmentos, e é claro, principalmente a mulher que está sendo discutida hoje aqui. E eu tenho certeza que o executivo, o jurídico do executivo, não vai se opor a um projeto bonito desse, que vai de encontro às necessidades da mulher. Como eu disse, hoje, a respeito até do falecimento da Ruana Blanco, sobre a mulher que não é atrás de um grande homem, porque todo homem tem uma mulher, e não é atrás, é ao lado, caminhando junto, realizando coisas, lutando pelos interesses da família, porque a mulher, sem dúvida, é a base, é o alicerce do lar. Parabéns, pastor.